Bom pessoal, eu acabei de comprar um kit de paquiluva e gastei 521 reais em uma compra e além disso gastei mais 425, então isso totaliza uma média de 946 reais. Atualmente esses itens valem então, vamos ver se valeu a pena essa compra, 571 reais mais 705, 705. Comprei uns itens de 946, menos 946 e saí no lucro de 330 reais, porque é o seguinte pessoal, pra quem não sabe, quando você vende uma faca ou qualquer item dentro do jogo, o pessoal cobra uma taxa por isso. Então se você souber debar essa taxa, na hora de comprar é uma das melhores formas, tá bom? Então hoje eu vou ensinar vocês a como comprar uma faca e luva do mesmo jeito que eu comprei, tá bom? E olha, valendo muito a pena, porque quando você vender você vai conseguir o mesmo valor ou algo aproximado. Antes de continuar qualquer coisa, basicamente eu estou comprando skins também, tá? Se você tiver um inventário e quiser vender, eu vou deixar um contato aqui nos comentários fixados, caso os senhores quiserem estar vendendo, né? Ou até mesmo comprando, é isso mesmo, comprando e vendendo, né? Então se você tiver interesse em comprar alguma faca, alguma skins, mas no momento eu estou mais montando inventários pra isso, tá? Então se você tiver interesse em vender alguma skin e quiser receber e negociar justamente com o DNI, entra em contato pelo negócio nos comentários aí. Negócio nos comentários que eu uso, né? Bom pessoal, basicamente é o seguinte, vamos lá então, vem pra minha área de trabalho aqui. Bom, estamos aqui no meu navegador. Existe um site que eu utilizei algumas vezes pra comprar skins. Assim, tem vários sites, tá pessoal? Mas esse aqui é brasileiro e olha, não é nada patrocinado, tá? Inclusive Dash Skin, patrocina o DNI, já convencei com vocês aí, só que rapaziada não quis patrocinar o DNI, mano. Patrocina o DNI pra fortalecer o canal aqui, véi. O canal do CS brasileiro sempre sendo focado, postando vídeo todos os dias, entendeu? Nada é patrocinado, tá pessoal? Promessa aqui do DNI. Mano, você realmente está levando essa coisa para Counter-Strike 2? Deixe-me mostrar para você onde comprar alguns equipamentos incríveis. O que? Obrigado, cara! Eu te dou um. Bom, basicamente, guys, o que que acontece? Quando você for comprar uma faca, você tem que entender mais ou menos das skins que tem dentro do Counter-Strike. Porque é o seguinte, não adianta você só vir cá e escolher, pum, escolher uma faca, pum, escolher uma luva e comprar. O ideal é que você compre um kit, um kit que seja combinante, tanto da faca quanto para a luva. Então, vocês têm que ficar sempre ligados nessa questão para que vocês possam estar fazendo a melhor compra. Uma das coisas que eu gosto do Dash Skin aqui, que é um site brasileiro, tá? É um site, assim, pelo menos eu acho que é brasileiro, né? Eu acho que é brasileiro, não tenho certeza não. Mas uma das coisas que eu gosto muito é que você pode comprar esses skins e aqui já fala porcentagem que tá mais barato, entendeu? Porque tem muito isso, mano. Tem pessoas aqui que não colocam nenhuma porcentagem abaixo. Nenhum 10% off, nenhum 15% off, entendeu? E é isso. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui agora nesta aba, que é o seguinte. Tem uma adaga sombria por 24% off e tem uma faca navaja gratis safari por 15% off. Ambas, uma custa 512 e outra 524. Em qual plus você vai? Claramente nessa adaga sombria, porque além dela ser bonita, tá com um float maravilhoso 0.16, que é um float, tipo, super, super bom. Cara, não preciso nem falar, né? É uma faca extremamente boa. Aqui, a navaja é uma faca que todo mundo olha pra ela e, tipo, fala, pô, é uma navaja, tá ligado? Mesmo que eu sei que aí do outro lado tem pessoas que gostariam muito de ter uma navaja, mas se a pessoa tivesse essa condição de gastar, com certeza compensaria gastar mais nesta daqui. Primeiro porque ela é bem mais cara, é quase 100 reais mais cara. E você vai pagar só 10 reais mais ou menos mais caro aqui nessa faca. E ainda, além dela ser mais bonita, ela tem mais impacto, tá bom? Então, quando você for comprar, por exemplo, você vem aqui no Dash Skin, você coloca aqui, ó, Knife, tá bom? E você vai pesquisar pelas Knife. E aqui, você vai em Filtros Avançados. E tem também a opção aqui, ó, Disponível Instantaneamente, que eu gosto de pegar e comprar e já chegar na minha Steam. Tem muito... Tem isso comigo não, tá ligado? E aí, você dá um Pesquisar, pessoal. E também tem, ó, Odernar por Preço e também você coloca Crescente, tá bom? Você dá um Pesquisar de novo, que vai mostrar basicamente todas as facas que tem. Por exemplo, a faca mais barata que tem hoje dentro do site é essa veterana de guerra aqui, navaja. Mas isso é só pra vocês terem um filtro de onde comprar, tá bom, pessoal? Então, basicamente, olha só, tem várias e várias skins aqui. Você tem que avaliar essas porcentagens. Tem vários lugares que você pode fazer isso. Um deles é o Pirateswap também, pessoal. Tem dois lugares aqui que vocês podem estar fazendo isso, ó. Vou logar aqui. Eu já fiz um vídeo sobre o Pirateswap, um dos sites também muito bom, pra comprar e vender skins de Counter Strike 2, tá bom? Você pode comprar as Knifes aqui, ó. Você coloca aqui Knife, você pode ver o valor. O mais interessante do Pirateswap contra o Dash Skin, é que ele não te dá a porcentagem do menos aqui, né? Tipo, menos 24% off. Mas ele te dá um outro benefício muito melhor, que é 35% de bônus. Então, tipo, se você põe 100 dólares, você vai ganhar 135 por pôr no NXSGO. Lembrando, esse vídeo não é patrocinado, tá, pessoal? Tô te falando pra você, não é patrocinado, nem pelo Pirateswap, nem pelo Dash Skins, tá bom? Esse vídeo, eu só tô fazendo um vídeo referente a ensinar vocês a como achar uma skin bacana pra vocês comprarem e tá lucrando na sua compra, certo? Então, pessoal, vocês vão avaliar o seguinte, os pontos mais importantes. Float, tá bom? A qualidade da skin, que é o float, né? E também, como que ela é vista no mercado. Por exemplo, a navagem, pessoal, é uma faca bem assim, não tão bem vista. Por exemplo, a GUT também não é tão bem vista, tá? Então, olha, uma faca que eu indicaria muito, de coração mesmo, pra vocês, é essa faca sobrevivência Floresta Boreal. Ela tá 26% off, que isso totaliza ela por 500 reais. No Steam, se você for ver aqui no bot, olha quanto que ela tá valendo, pessoal. Eu não tô brincando, tipo, é algo que vale a pena mesmo, tá? Não é eu que tô falando, não é nada, não. Tipo, basicamente, é o preço da faca. Porque quando você vender, você não vai ter muita perca, tá ligado? E ou nem ter, tá ligado? Isso é muito produtivo, velho. Quando você for comprar qualquer skin, eu acho que vale muito a pena vocês... Deixa eu dar uma inspecionada nela, dentro do jogo, só pra vocês terem uma noção como que tá essa brincadeira aqui. Olha pra vocês verem, rapaziada. Olha que faquinha, mano. Não, sem onda mesmo, mano. Dá essa ideia. Olha que faquinha bonita. Float 0.33. Ela tem umas animações bem interessantes, tá? Dentro do Counter Strike. Eu, particularmente, gosto. Super, super, super. E, pô, peraí, mano, R$500, o valor dela tá quase R$700, você economiza R$200 nessa compra aí, tá bom? Tanto no Pirateswap, no Dash Skin, vale muito a pena vocês dar uma conferida e tentar olhar isso aí. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma ajuda que eu tô te dando pra vocês, uma dica pra vocês estar comprando. E lembra sempre que olhar essas partes aqui, ó, disponíveis instantaneamente. Todos os sites tem isso aí. É Trade Instant, né? Que é pra você retirar na hora. Agora, você comprou agora, pum, você já pede pra sacar, já vai chegar no seu Trade Link, você vai receitar e pronto, vai jogar com a faquinha e pá. Entendeu? Vocês têm que estar ligados nessa questão aí, certo? O disponível instantaneamente, mano. Aqui, ó, tá aqui, ó. Disponível instantaneamente. Você pode sacar a hora que você quiser e boa, tá? E agora, com a luva, pessoal, é a mesma coisa, tá? Em vez de colocar aqui na arma, você vai colocar gloves. Eu tô te dando exemplo aqui do Dash Skin, mas todos os sites vocês conseguem fazer isso. Sempre avaliar o float. Quanto mais baixo o float, vai ser melhor. Por exemplo, essa testada em campo aqui, é uma das melhores que tem aqui dentro da Dash Skins, pelo que eu tô vendo. Porque é o seguinte, se você for correr mais pra baixo, você vai encontrar outras testadas em campo. É a mesma luva, só que com float bem mais alto, tá vendo? 0.32. Essa aqui tá quanto? 0.22. E, inclusive, tá 20% off, vai muito a pena vocês comprar esse tipo de skins. Sempre ficando atento nas oportunidades de compra e tanto de venda. Porque se você compra uma skin, às vezes, que é muito cara, você vai acabar se ferrando, tá ligado? Tipo, você vai comprar uma skin aqui, tem muitas skins que é 0% off. E qual que é a vantagem dela? Nenhuma. Então, esse tipo de skin aqui, o cara não vai vender tão fácil, tá? Ele pode ter comprado aqui, ele tá querendo trocar, mas, mano, o cara não vende uma skin assim. Tipo, a skin vai ficar aqui. Porque o pessoal vê aqui, ó, as porcentagens, tudo mais baixa. E o bonitão que é 6% off só, entendeu? Tipo, pra ela ter uma valorização assim, ela tem que ter no mínimo, tipo essa aqui, ó. 3% off. É quase a mesma luva, mas ela tem um float 0.15. Ela é testada em campo, mas ela, o float 0.14 pra baixo, ela já começa a ser minimal wear. Que é um pouco usado. Então, tipo assim, é uma luva bem mais clean, né? Muito mais bonita. E automaticamente, ela tem o porquê de estar os 3% off aqui. É uma luva diferenciada, certo? Então, tudo isso vocês têm que estar observando, tá, pessoal? Vamos lá. O que mais que vocês querem saber? Mais nada, já passei todas as dicas, pessoal. Agora, se você for comprar, você lembra de utilizar o promo-code de NXSGO lá no KDROP. Tô brincando, o KDROP é só pra você me ajudar mesmo, tá, pessoal? O link tá na descrição, já falei pra vocês aí algumas dicas sobre o KDROP. E olha, agora eu vou mostrar pra vocês o meu kitzinho, pessoal, que eu montei, tá bom? Comenta aí, sério mesmo, na humildade, uma nota de 0 a 10. Um kit barato que eu gastei aí pelo valor que eu gastei, né? Uma faquinha bem interessantezinha. E uma luveta, pai, que assim, na minha concepção, ela é muito bonita. E combinou muito, assim, tanto a faca quanto com a luva. É, eu olhei muito questão de floats, tá, pessoal? Porque, tipo assim, ó, essa luva motociclismo, eu não olhei muito o float. Olha o float dela. Tá 0.55. Mas mesmo ela tá no 0.55, ela já dá um detalhe e uma arte e um estilo de luva desta forma, tá ligado? Então, assim, eu achei que ficou bacana dessa forma, então por isso que eu decidi pegar. Primeiramente, ela tava com uma boa oportunidade também de compra, porque ela tava com muito mais abaixo do preço de mercado, tá bom? Então valeu muito a pena pra mim. Agora, essa faquinha também, vale pra você ver, ela tem um float 0.35. Mas, olha só, me fala onde você vê tantos desgastes aqui nessa faquinha. Não vê, mano, entendeu? Então, tipo assim, é umas skins que é o interessante quando você for comprar, sempre tá observando dentro do jogo pra ver se essa faca realmente tá do jeito que você quer, se ela tá bonita, se ela não tá, entendeu? Acho que faz muita diferença vocês fazerem essa jogadinha de contexto, tá? Então, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de apoiar o DMX no like, se inscrever no canal. Te espero vocês aqui no próximo vídeo. Um sonho meu maior é chegar nos 100 mil inscritos. E com o apoio de vocês, eu vou chegar em nome de Jesus, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau! 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 Tchau!